Você sabe o que é um portfólio? Quem precisa de um em sua carreira? Para profissionais de áreas criativas como artes, arquitetura, design e comunicação, é essencial ter um portfólio. É através desse material que os profissionais demonstram seu estilo e a qualidade do seu trabalho. Mas um gestor de projetos, um profissional da área da tecnologia da informação, um coordenador e qualquer outro colaborador também pode ter seu portfólio, apresentando as inovações que implementou ou ajudou a implementar nas empresas que passou. E os resultados obtidos, as técnicas, as competências e habilidades utilizadas. Até mesmo quem ainda está estudando pode ter seu portfólio na busca pelo primeiro estágio ou primeiro emprego. Os estudantes podem incluir atividades e projetos que participou durante a graduação, para que as empresas vejam as suas habilidades e como ele pode ser inserido na empresa. O portfólio é uma prova concreta das suas habilidades como profissional. E tudo de uma forma muito simples de se fazer. Você realiza um projeto ou uma atividade, cria uma apresentação desse trabalho e disponibiliza como um documento ou como um link. Reúna todos os trabalhos em um só lugar e você terá o seu portfólio. E como que eu faço um? Algumas dicas aqui podem te ajudar. Você pode definir então o seu objetivo. Por exemplo, está procurando por emprego ou quer mostrar o que você já fez? Organize o seu portfólio com seus melhores trabalhos e projetos em ordem cronológica inversa. Do mais recente para o mais antigo. Considere como melhores trabalhos aqueles que você mais gostou de fazer, que mais se orgulha de ter feito e melhores resultados que trouxeram para as empresas. Ou se você está tentando conseguir um frila na sua área de atuação ou conquistar um novo cliente, apresente também os trabalhos mais interessantes, começando pelo melhor de todos. Você também pode diversificar experiências interessantes. Através de trabalhos ou projetos para diferentes segmentos ou públicos, que demonstrem competências e habilidades diferentes entre si, serão interessantes para demonstrar a sua flexibilidade e a capacidade de adaptação. Mostre resultados, sempre que possível, mostre dados e fatos, quantitativos ou qualitativos, pontuando os resultados que você alcançou com cada trabalho. O autoconhecimento resultante do processo de criação do seu portfólio te ajudará em responder perguntas com mais facilidade na hora de passar por essas entrevistas. E não deixe de fazer só quando te pedirem. Dedique um tempo para fazer um estudo dos melhores trabalhos e assim poder criar um portfólio de qualidade. Existem vagas e oportunidades de emprego aonde o portfólio é quase uma obrigatoriedade. Se você faz parte do time de profissionais que busquem sua carreira, carreiras criativas, agora você já sabe. Um bom portfólio pode ser a porta de entrada para um emprego ou um cargo dos seus sonhos. Continue nos ajudando a construir o quadro Minha Carreira, que há mais de um ano e meio serve de espaço e de apoio para as pessoas aqui na TV Cachoeira. Entre em contato comigo pelo Instagram G. Tomazete Consultoria ou com a equipe da TV pelas plataformas digitais. Um abraço virtual a todos e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.